Desde sábado, dia 1º de janeiro de 2022, veículos emplacados no estado de Minas Gerais devem portar obrigatoriamente o documento exercício 2021. As operações desde então estão acontecendo não só nas vias urbanas, como rodovias que cortam a nossa região. Estou aqui ao lado do tenente Reinaldo, da companhia de polícia militar rodoviária, para justamente nos falar dessa tensão que esses condutores e proprietários devem ter, porque vocês estão nas rodovias. Exatamente. Durante essas operações, os documentos são observados. Quem for abordado com o veículo sem o licenciamento ano 2021, terá o veículo removido, será autuado e terá gastos com a multa, com o guincho e com as diárias de pátio. Isso somado ao valor do documento que ele terá que pagar, gera graves problemas. Quem pagou a documentação e não sabe se o veículo for licenciado, acesse o site do Detran, campo situação do veículo e confira. Quem ainda não pagou, faça de forma urgente para não deixar a família desamparada na estrada. E sabemos também que muitas pessoas utilizam os veículos para o trabalho, o sustento da própria família, e caso esse veículo seja removido, a família passará por muitas dificuldades. Contamos aí com a compreensão de todos, façam a regularização o mais rápido possível, e se o veículo estiver com problema, por favor, não saia com ele para não ter o veículo removido. Nesse caso, até para soltar esse veículo depois de apreendido, ele precisa regularizar toda a situação. Eventualmente, se ele estiver com dois anos de atraso, ele vai ter que pagar os dois anos e mais as multas pertinentes à abordagem atual. Exatamente. Ele terá esses gastos com as documentações dos anos anteriores, ele terá diárias com guincho, a questão da remoção. E um detalhe importante, é bom que a pessoa faça o mais rápido para que ela consiga olhar no sistema se o veículo tem multas. Talvez o veículo tenha lá R$ 2 mil de multas anteriores. Se ele não realizar a quitação, o veículo não é licenciado. E nós já vamos iniciar o ano cobrando, sabemos que as pessoas precisam dos veículos no dia a dia, e quanto mais rápido elas conseguirem resolver essas questões, terão condições de seguir 2022 de forma mais tranquila. Havia uma informação que seria cobrada a partir do 1º de janeiro de 2020, mas isso mudou no dia 7 de dezembro do ano passado. Essa mudança pegou muita gente de surpresa. Algumas pessoas já haviam comentado com a gente que estavam tranquilas, que poderiam circular com o veículo licenciamento no ano 2020. Mas no dia 7 de dezembro, o DETRAN publicou no diário oficial essa alteração, passando a exigir a partir de 1º de janeiro de 2022, o licenciamento ano 2021. Muitas pessoas precisam dos veículos, taxistas, caminhoneiros, motoristas de aplicativos, mototaxistas, profissionais autônomos. Então nós pedimos que eles façam da forma mais urgente possível. Muito obrigado ao tenente Reinaldo pelas informações, então fique atento, você que tem veículo emplacado aqui no estado de Minas Gerais, porque desde a meia-noite do último sábado, dia 1º, a polícia já está realizando as operações e todos devem portar obrigatoriamente o documento do veículo exercício 2021. De Teóflotone, Elvis Passos para o Alterosa Alerta.